Hoje nós vivemos uma grande confusão na igreja, cada dia uma confusão maior. Mas a nossa diocese de Formosa, ela enquanto eu estiver à frente da igreja de Formosa, ela será uma igreja obediente a palavra, a tradição do evangelho, tradição da igreja e ao magistério autêntico da igreja. A nossa igreja não vai escutar as ventanias deste mundo, para agradar o mundo, para agradar as pessoas que estão no pecado e no mundo. Ah, eu quero uma bênção. Muitos parentes meus, que não podem casar na igreja, que ajuntam, que têm esses problemas, já me pediram a bênção. Eu não posso abençoar a união de vocês. E se São Paulo disse que quem pratica isso não herdará o reino dos céus, quem é que está errado, meu irmão? É você ou Deus que revelou? Me diga quem está errado, porque você está criando confusão na minha cabeça. Eu estou fazendo ironia, porque não está criando confusão na minha cabeça. Não, mas não é bem assim, não. Porque Deus é amor, Deus é misericórdia. Eu sei que Deus é amor e misericórdia. Mas se Paulo está dizendo que quem pratica isso não herdará o reino dos céus. Então, Paulo está errado. E agora a gente vê, meu Deus do céu, olha que confusão. Os bispos da Alemanha estão lá brigando com o santo padre, dizendo que eles vão abençoar o casamento entre homem com homem, mulher com mulher. Se eles querem problema deles, vão se ver com Deus um dia. Porque eles abençoando, não vai mudar o que Deus falou. Não muda, meus irmãos. As nossas atitudes, aquilo que nós falamos, não vai mudar o que Deus ensinou. Porque se Deus ensinou isso, e agora isso não é mais verdade, meus irmãos, eu deixo de ser padre hoje. A gente crê na palavra de Deus, não pode sair da palavra de Deus. Ninguém está acima da palavra de Deus. Ninguém. Nem papa, nem bispo, nem padre, nem monge, nem monja. Nem seminarista, nem ninguém está acima da palavra de Deus. Então, a homossexualidade, do ponto de vista da fé, é uma anomalia. É uma ferida. Você pode, você acha que pode ser católico, praticando e defendendo os ideais homossexuais. Não há. Não há comunhão entre luz e trevas. Não há comunhão entre o pecado e a graça. Ah, mas antigamente era assim, agora não é mais, agora está liberado, agora é virtude. Não, meus santos. O que foi pecado, continua sendo pecado. E toda tentativa contrária de transvesti-lo de virtude, é abominável a Deus. É desprezível a todo católico. Um padre que realiza uma benção dessas está indo completamente contra o ensinamento da igreja e contra a disciplina da igreja. Trata-se de uma espécie de simulação de sacramento. Não é possível a igreja abençoar uma união gay, porque as relações homossexuais não são um direito e não podem ser equiparadas ao matrimônio. Não, a igreja não tem direito, não pode, na verdade, abençoar duplas, homoafetivas, porque ela não pode abençoar o pecado. Então, a prática homossexual é pecado mortal. Eram pessoas que estavam questionando o porquê que eu falei contra o pecado do homossexualismo. E eu disse para a pessoa, olha filha, filho, filha, eu não prego a minha palavra. Quando eu vou pregar numa igreja, eu não posso pregar o que eu quero, eu não posso pregar o que eu acho, eu fui pregar a palavra, e a palavra diz que isso é pecado. Então, eu tenho que te dar essa notícia de que eu não prego para agradar você, mas eu prego para agradar Jesus Cristo. O critério, a regra, é a consonância, ou não, com o Santo Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, com a doutrina da igreja, com o magistério da igreja. Se alguém, ainda que seja um anjo, diz o apóstolo Paulo, na abertura da carta aos gálatas, pregar um evangelho diferente, daquilo que vos foi anunciado, seja anatema, ou seja, seja excomungado. Qualquer ensinamento, qualquer suposto conselho, que visa incutir no coração das pessoas, uma prática diferente, daquela proposta por Jesus, ensinada por Jesus, ratificada pelos apóstolos. Qualquer orientação, qualquer conselho, que destoi do ensinamento da igreja, isso é indício de uma falsa sabedoria, de uma sabedoria cínica, mentirosa, satânica, humana, mundana, terrena. E desculpem dizer isso a vocês, a igreja está infestada, desse tipo de falsa sabedoria. Um pretenso sábio, tentou aconselhar nosso Senhor Jesus Cristo, e olha que foi o primeiro Papa, ó Jesus, Deus não permitirá que isto te aconteça, ou seja, acerca da paixão de Jesus, que se aproximava. Ele disse, no capítulo 16 de Mateus, que era necessário, que o filho do homem fosse rejeitado, pelos homens fosse entregue, fosse morto, e ao terceiro dia ressuscitasse. Então, esse bem-intencionado Papa, o inferno está cheio de boa intenção, foi advertido por Jesus, afasta-te de mim, Satanás, teus pensamentos não são de Deus, mas dos homens. Muita gente vem com essa história, ai Padre Paulo, eu não sei, mas agora, qual é o ensinamento da moral sexual católica? Como você não sabe qual é o ensinamento da moral sexual católica? Olhem os santos da castidade, os santos mártires, que derramaram o seu sangue para guardar a castidade. Eles preferiram morrer, do que ter um ato sexual, imoral e ilícito. Portanto, tem alguma coisa profundamente errada, não somente pastoralmente errado, não somente pastoralmente errado, moralmente errado, doutrinalmente errado. No fato de você ensinar que a gente é, não é o ideal pastoral, digamos assim, a gente precisava chegar naquele ideal, mas a gente vai dando uma flertada com o pecado, a gente vai dando uma ensaboada, enquanto a gente peca mortalmente, até que a gente chegue ao ideal um dia. Tá. Agora você, que está vindo com essa novidade, porque nunca houve, eu não conheço nenhum santo que ensinou isso. Se você conhece, por favor, estou esperando a citação. Isso não existe, isso é uma novidade. Então você vai ter, o ônus é seu que está afirmando isso. Não é meu, não sou eu que tenho que me virar. O ônus é seu. Você vai ter que me explicar, então agora, sabichão, como é que isso que você está ensinando se coaduna com a atitude dos mártires. Eu não vejo outra saída, a não ser dizer que os mártires eram uns bobinhos, fanáticos. Josef Ratzinger, de 93 anos, fez uma dura crítica ao casamento entre pessoas de mesmo sexo em uma biografia autorizada publicada nesta segunda-feira na Alemanha. O papo emérito Bento XVI afirma que vê neste tipo de união a obra do anticristo, uma forma maléfica que busca substituir Jesus Cristo. O alemão alega ainda ser vítima de uma distorção maligna da realidade, no livro que recebeu o título Bento XVI Uma Vida e que inclui várias entrevistas. De acordo com o papo emérito na biografia, a verdadeira ameaça para a Igreja é a ditadura mundial de ideologias que se pretendem humanistas. Não pode constituir uma boa família o legamento de dois homens ou de duas mulheres. E ainda menos pode, em uma tal união, atribuir o direito à adoção de filhos privados de família. A estes filhos se recca um grave pericolo, um grave dano, pois em tal família suplente eles não encontram o pai e a mãe, mas ou dois pais ou duas mãos. Obrigado.